É, Caminha! Uhul, top demais! Edson Lima e atores do Mendes no palco. Olha o leilão aí! Simbora, Adma! Uhul, top demais! 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 E o que te lembro E o que te reconheceu E o meu foi Eu não tinha Uma dica Não sabia Uma dica Uma dica Olha a dica Menina É uma dica Só o Senhor Só o Senhor Amor E a nação Talvez ele seja O que te reconheceu A dica E 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 a dica Eu vou dar pra vocês! Obrigado, pô! Só o que você vai fazer! Eu não vou fazer o meu jogo! Será que é isso, pede? Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Doge vai meu camarada! Oi, coxas! O Doge vai ficar assistindo ao show! É a maior honra do mundo! Uuuuh! A gente vai! O doce Edường outros imagens! Ah, meu Ami! O que o Vanini já tá Zevando? O que é isso? O que é isso? O que o Rafa fosse Djamila? O que é isso? Tava lá! Você cofouce como essas! Com certeza da prazerappe. O que é isso? O que é isso? E a gente vai chorar Com amor Amém 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 Mas com certeza que eu nunca mereci que essas palavras só me pedem Obrigado, senhor e a gente não torce o gol de mal Obrigado Obrigado Obrigado, senhor, gente Tava啦 Obrigada Obrigada Obrigado Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal